Fala aí galera, show, eu sou o Léo e tô aqui pra começar mais um episódio aqui pra você neste canal sensacional, mano, na qual só tem conteúdo top aqui, mano. Então se você é novo, família, já vai se inscrevendo aí, ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venha postar aqui no canal, família. Porque quase todo dia, velho, tem um conteúdo mais top que um outro aí, mano, então se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aquele likezinho aí pra nos fortalecer e comenta aqui nos comentários seu feedback, dúvidas, sugestões de vídeos, enfim, família, comenta aí tudo que vocês têm, dúvidas que eu vou tá lendo, comentários, comentários e quem sabe a gente possa trazer um conteúdo específico aí pra vocês. Assim como eu vou trazer um conteúdo hoje diferenciado aí pra vocês, fechou, família? Mas antes de mais nada, família, eu queria falar pra vocês que eu tô bem melhor agora, como vocês viram aí no post anterior, eu tava com suspeito daquele negocinho que vocês tão ligado aí, mano, tava com muita dor de cabeça, cabeça explodindo, moleza no corpo, mano, garganta seca, mas enfim, hoje eu tô bem melhor, tomei um medicamento na aveia, família, e hoje saiu o resultado, né, que deu não detectado, família, eu vou mostrar aqui pra vocês já, ó, pra vocês verem aí, né, e ver que eu não tô mentindo, família. Vou mostrar aqui pra vocês, naquele pique do Goiás, família, naquele pique do Goiás. Vamos lá, vamos lá, rapaz, deixa eu só abrir aqui pra mostrar pra vocês, mostrar pra vocês, família, aqui, ó. Aí, família. Acho que dá pra vocês verem, né? Graças a Deus, família, deu não detectado aí, tava meio apreensível aí, família, desse negócio aí, que esse trem aí tá feio, família, tá feio. Mas enfim, família, vamos lá pra o vídeo de hoje, já que eu tô aqui em casa, vou aproveitar pra responder um inscrito aí, mano, ele deixou uma dúvida no ar, e creio que a dúvida dele pode ser a sua dúvida também, né, vamos lá, mano, deixa eu achar o print aqui, né, e já vou mandar um salvo aí pra ele também. Vamos lá, rapaz, então, ó, Kaique Firmino, mano, salve aí pra você, meu irmão, tamo junto aí, obrigado por acompanhar nosso canal aqui, fechou? Show, Léo, fala um pouco sobre o técnico Goiás, os comparativos sobre esse cargo e tudo mais, rapaz, então vamos lá, família. Separei aqui uns tópicoszinhos aqui pra vocês, né, sobre técnico Goiás e técnico Multiskill, tá, pra vocês entenderem aí a diferença aí entre os dois, tá bom? Desculpa a voz minha afanha, porque ainda tô me recuperando do resfriado, família, mas enfim, o importante é o conteúdo sair do top pra vocês, demorou? Então fortalece nós no like, mano, fortalece aí, rapaz. Vamos lá, ó, família, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ó, o técnico Goiás. Vamos lá, família, vou ler aqui pra vocês aqui, tá, as atividades do técnico Goiás, ó, então vamos começar aqui, ó. Responsável pelo atendimento ao cliente VIP, mano, ó, já tá começando por aí, hein, mano. Cliente VIP, cliente VIP, hein. Efetuando todas as atividades relacionadas à instalação e reparo de produtos básicos, B2C. Cobre, fibra, IPTV, DTH, FWT. Esse FWT aí, eu não sei o que que é, se você sabe, deixa aqui nos comentários aqui pra mim saber também. Visando o atendimento completo com a solução do problema e a satisfação do cliente. Então já tá começando por aí, família. Pra você ser um técnico Goiás, mano, você vai ter que mexer com todos os produtos aí da Vivo, tá bom? Cobre, fibra, IPTV, DTH e esse FWT aí, que eu não sei o que que é, família. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá pra responsabilidades, ó. Executar instalação triple play, analisando toda a infraestrutura a fim de concluir todo o trabalho, evitando risco de acidente, tá? Ou danos na residência visando a satisfação do cliente, mano. Então já tá começando por aí, família. Você já sabe que você vai trabalhar com o cliente VIP, tá? Que é um cliente exigente. Você vai praticamente naquelas mansões, naqueles apartamentos top, mano. Só cliente VIP top, tá ligado, né? Ó, realizar as atividades de instalação e reparo que envolvam armários, caixas, entre outros elementos de rede. Conservando-os em perfeito funcionamento. E sinalizando imediatamente caso haja necessidade de manutenção. Então aí você já vai ter que comunicar a alguém mais responsável aí do que você. Se caso houver armário, se você for no armário e estiver vandalizado, alguma coisa do tipo, tá? Ó, realizar o checklist completo da rede, corrigindo sempre que necessário as não conformidades de acordo com a instrução operacional. Visando a satisfação do cliente, interagindo com todos os stark holds. Essa palavra aí, ó, é nova, hein? Não manjo, o que é isso aí? Planejar e executar tarefas específicas de alta complexidade entre as diversas áreas em campo. Então você tem que ser um cara, mano, de muita complexidade, mano. Você vai ter que manjar várias coisas aí, tá bom? Ó, analisar e diagnosticar toda a necessidade técnica do cliente VIPs. Com o objetivo de solucionar o problema com excedência, mano. Então, você tá ligado que você vai trabalhar com o cliente VIPs e vai ter que estar na ponta da língua, mano. Na solução do problema desse cliente, véi. É tenso, família. É tenso. Vamos lá ver o que tem mais aqui. Ó, os requisitos. Necessária experiência como instalação e reparo no segmento de fibra FTTX, tá? Os requisitos aí pra você ser um técnico goz. Conhecimento intermediário avançado em serviço de banda larga, IPTV, DTH, VoIP, cobre, TV, RTB, ADSL e Wi-Fi. Bem como suas topologias e elementos de rede externa. Ó, obrigatório conhecimento em hardware. É, rapaz. Requisitos desejáveis, ó. Curso técnico de fibra ótica e curso em gestão de qualidade. Então, você vai ter que ser um cara técnico mesmo aí, família. Você vai ter que ter um... Como eu posso falar? Um certificado técnico aí pra estar entrando nessa área, tá? Então, o técnico goz é praticamente isso, família. Vocês vão trabalhar, mano, né? Com cliente VIP aí de alto padrão, mano. Só aqueles apartamentos duplex, aquelas mansões, tipo, no jardim, tá ligado? Moemas. Só aqueles clientes monstros, família. Só cliente top, só cliente VIP top, mano. E é outra coisa, mano. Você, tipo assim, você vai fazer a instalação, 5 pontos de TV, 7 pontos de TV, mano. Mano, embaçado, hein? Embaçado, família. Mas, enfim, agora vamos lá pro técnico multi-skill, mano. Antes de mais nada, vamos começar aí com o significado, né, de multi-skill. O que é que significa multi-skill aí, tá? A definição de multi-skill, né, está exigindo, envolvendo ou fazendo o uso de várias habilidades, mano. Então, o que é que significa a palavra multi-skill? Porque aqui na empresa na qual eu trabalho, eu sou técnico multi-skill, né? O técnico multi-skill é aquele que vai e faz multi-tarefas, velho. Você faz tudo que o FT-TX faz, tá, família? O técnico FT-TX, ele ganha mais do que o multi-skill, né? Porque ele faz fusão e tudo mais, porém, o multi-skill também faz fusão, mano. Então, praticamente, a empresa reduz, né, custo aí, tá? Na questão de salário. Tem a variação aí de salário. Fechou, rapaz? Então, vamos lá ver qual é a tarefa aqui do multi-skill, o que é que ele faz. Vamos lá. Instalar e verificar a firewall, se necessário. Atualizar e configurar o equipamento HGU, tá bom? Ponto Ficus e o Iris. Instalar e configurar a setup box TV. Testar a linha VoIP, tá? Teste de entrega. Navegação e velocidade no computador próprio e notebook do técnico. Enfim, famina. O técnico multi-skill é praticamente o técnico instalador. Aquele técnico que vai na casa do cliente, puxa o cabo da rua, leva pra dentro do cliente. Configura o Wi-Fi, vê as melhores, né, funcionalidades do Wi-Fi dentro da casa do cliente. Se tiver instalação de IPTV, vai instalar os pontos de IPTV. Vai fazer todos os testes, vai entregar, né, a instalação para o cliente naquele modelinho padrão. Fechou, família? Não é tanto exigente igual o técnico Goaz. O técnico Goaz vai, né, atender cliente VIP, mano. Então, o multi-skill não, família. O multi-skill é aquele técnico que vai fazer instalação de médio padrão pra baixo, entendeu? E é isso, família. Então, espero que vocês tenham gostado aí, mano, desse vlogzinho de hoje. Fortalece do like. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários pra mim também trazer um vídeo específico pra vocês. Vamos que vamos, família. Tudo nosso. Fiquem todos com Deus. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo episódio. Rapaz! 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 Rapaz!